Hoje estou conversando com o músico, cantor e produtor Teteu José. Teteu, você estava nos mostrando as suas primeiras composições. Como é que foi essa história? Rapaz, naquela época, antes dos anos 70, era difícil você ver um garoto no meio de adultos. Nós sabemos disso, nós já passamos de 70, nós sabemos disso. Garoto não andava, e eu andava com os adultos. Aí eu vi eles compondo, eu vi eles conversando sobre samba. Até hoje eu sou muito ligado ao futebol e ao samba. Então, quando tivesse um papo de futebol, quando tivesse um papo de samba, eu estava por ali, muito novo ainda, mas já ouvindo, entendeu? Eu procurando captar alguma coisa que tussesse, fazer com que meu conhecimento crescesse um pouquinho, já que eu tinha vindo do interior. Então, a minha chegada era só querer aprender. Então, eu ouvia muito mais do que falava. E quase não falava, quase não, eu não falava. Como é que falava diante daqueles monstros aí do samba? Caladinho. Caladinho. Você quer aprender, você ouve, entendeu? Depois, você quer perguntar, você pergunta. Mas tem que ouvir bem, muito, 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 para depois você pensar que sabe. E ainda não sabe. Quanto mais quando você está conversando com os seus mestres, que eram os meus mestres, né? Tagoberto da Costa e Zeca Melodia, eram os meus mestres de samba na favela. Meu primo, meu mestre de percussão, porque ele era o diretor de bateria, o Celarmi. Então, eu tinha que aprender com essas pessoas. E todos eles eram mais velhos que eu. Eu era o caçolinha do grupo. E nesse tempo todo, como é que foram as transformações no mundo do samba? O mundo do samba deu uma pequena transformação, sim. Porque vieram outras pessoas, por exemplo, a bateria do Mataram Meu Gato, que era a gremia que era unidos de Nova Holanda no início. A unidos de Nova Holanda veio com uma batida diferente. Porque eles tocavam na mangueirinha, Zé Maria, Tunico, aquelas rapazes, eles tocavam no ritmo da mangueira. Porque o esqueleto era muito próximo da mangueira. Não, eram aquelas batidas de um surdo só da mangueira. Tá, 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 que é o surdo 1 da mangueira, que tem aquela batida, né? Que é uma firma e o morro faz só o contratempo, né? As outras batidas não, era a primeira e a segunda. Tum, 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 tum. A mangueira é só uma. Tum, tum, tum. Aí chegou esse ritmo lá, que nós ficamos conhecendo, que muita gente naquela época não ia na quadra da mangueira, que era muito difícil, né? Ter visitação de uma escola pequena, de uma escola grande. Eu fui na mangueira em 66, porque teve um festival de bateria. Aí eu conheci a quadra da mangueira em 66. E já não era mais lá, nem embaixo. Já era aqui na Biscônia do Interói, em 1972, onde é hoje o Palácio do Samba. Eu cheguei ali em 66. Aí depois fui servir o exército ali pertinho. Aí virei mais amigo ainda da mangueira. Fui ser soldado na Bartolomeu de Guimano, 24 Bibi. Já fiquei mais pertinho ali na mangueira. E nesse crescimento de chegar as pessoas, rapidamente chegaram outras culturas, outro modo de viver, outro modo de compor. Aí tinha um samba bonito, né? A Nova Holanda já fez o samba dela, né? A Nova Holanda é um pedaço de terra que fica situada à beira-mar. Tem um celeiro de bamba que impera o samba e me olhe meu sambar. Eu tenho orgulho em dizer. A Nova Holanda, para mim, é um prazer. Já veio com o samba deles, né? Nós já tínhamos o nosso, né? A Baixa do Sapateiro também tem seu direito de mostrar a sua melodia. Nós também tínhamos a nossa, né? Tinha as Cris, que também davam muita pancada, né? Na favela, a Baixa do Sapateiro era muito criticada na imprensa. Já fizeram samba para isso também, né? Falam demais, isso é boato de jornal. A Baixa não é tão mal assim, ou não é, não é. É querer humilhar, eu também sou feliz. A Baixa construiu o meu lar. Nesse processo todo, os sambistas se tornaram mais respeitados? Muito mais, muito mais, porque você vê que agora, atualmente, né? As escolas, a liga das escolas de samba, a organização do carnaval, esse negócio todo que foram criando de 84 para cá, né? O compositor tem o seu direito como autor da sua obra, que será cantado no espaço. Ele tem o seu direito também, da música dele, que está cantando ali na Marquês Sapucaí. Antigamente, não tinha isso. As pessoas, prêmio, que as pessoas ganhavam, tinha escola que nem prêmio dava. E a outra dava uma caixa de uma cerveja, que eu não vou falar o nome, e um leitão, ou uma galinha, ou um frango, entendeu? O cara ganhava o samba, ganhava um prêmio desse. Eu me lembro muito bem que, lá na minha gremiação mesmo, eu, quando não tinha dinheiro, eu dei o vencedor de samba lá, quando eu fui presidente, em 1985, eu dei umas caixas de cerveja e mandei assar um leitão, para eles ficarem comendo até de manhã. Hoje, não. Se profissionalizou muito mais. Se profissionalizou. Tudo assinado direitinho, os compositores têm o seu direito nas vendas dos CDs, entendeu? Está tudo muito mais organizado e dando credibilidade, que hoje você vê que tem samba aí que é muito bem trabalhado, é muito mais cantado que o outro, porque o cara, daquela graninha que ele ganhou, já divulga, já pede um amigo para cantar, já vai numa rádio, e assim vai. E na época, só para você ter uma ideia, na época, o ano que foi composto o Sobrinho Pergaminho, em 68, foi composto em 67 para 68. Os amigos se juntaram. O Carrinho Madugada morava no Jardim Américo, o Nilton Russo, não me lembro onde, e o Zé Camelo de Ano na Baixa do Sapateiro. O Sobrinho Pergaminho foi feito lá na barraca do seu tião, lá na Rua Nova Canaã, na Baixa do Sapateiro, na Rua da Associação de Moradores, Rua Nova Canaã. São tantos fatos, tantos eventos. Quais seriam aqueles mais importantes para você, na sua vida, dentro do samba? Olha, eu me recordo que eu ficava torcendo para chegar o dia da escolha do samba, porque a quadra ficava bonita, vinha visita, era um negócio muito legal. Eu me recordo tanto que teve um ano que a Unido de Lucas, que foram as minhas escolas onde o Zeca me levou primeiro, que era Aprendizes de Lucas e Unidos da Capela, que Aprendizes de Lucas é de 1932 e Unidos da Capela é de 1933. Essas escolas se juntaram e fizeram Unidos de Lucas no Carnaval de 66 para desfilar em 67. E no segundo ano, foi em 68 que Lucas veio em quinto lugar. Eu me lembro quando... Aquele foi o momento. Foi o momento. Foi o momento que eu vi fazer o samba, eu estava no quartel e quando saiu o resultado que a escola foi em quinto lugar, nós vibramos muito, porque você vê fazer uma obra. Tanto que eu aprendi o Sobrinho Pergaminho sem escrever, só dos caras fazendo ali. Porque o Sobrinho Pergaminho foi feito e chegou uma época que ele empacava. Quando ia falar de quinquilharias, os compositores, o Zeca Melodio, o Nilton Russo e o Carlinho Madugada, eles não estavam se assimilando muito àquela quinquilharia. Aí esse Dagoberto da Costa entrou e ajudou nesse pedaço. Iludido com quinquilharia, o nego não sabia o que era apenas sedução. Para serem armazenados e vendidos como escravos na maior traição. Esse pedaço veio da dificuldade que eles tinham. O Dagoberto chegou com eles lá e conseguiram botar esse. Iludidos com quinquilharias, os negros não sabiam o que era apenas sedução, o que era o espelho, era um chaveirinho, um negocinho brilhoso com o índio, não conhecia. O índio era da mata, não conhecia. Então, quando chegavam as quinquilharias, eles ficavam doidos para saber o que estava chegando, que os índios iam ganhar. Aí, esse samba quando foi feito e quando foi disputado, foi uma alegria danada para a gente da comunidade. Porque nós éramos de bom sucesso, que a Baixa do Sapateiro e o Morro do Timbal é de bom sucesso. E a Unido de Lucas e o Aprendiz de Lucas e o Unido da Capela eram de Parada de Lucas. Bem distante, né? Pela estação da linha do trem, você vai demorar, chega lá. Que é Ramos, é Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Pê, Pê, Cicular, Pá, Cordovil, Parada de Lucas, Bras de Pina, Cordovil. Até que chegar a Lucas é distante. Então, não éramos tão próximos assim. A mais próxima da gente era a Imperatriz do Apodinense e a União da Ilha. Mas o Zeca, que era meu mestre, me levou lá para o Unido de Lucas, onde eu aprendi tudo, onde eu convivia com pessoas importantíssimas, grandes compositores, que era uma escola de grandes compositores, todos aí que estão aí, sabem que Elton Medeiros está aí no cenário nacional, era nosso lá. Zeca Melodia, Jorginho Peçanha, o Roxinho como Mersala, o Alciclino Silva como dirigente. Então, tinha grande sambista lá pela zona da Leopoldina, mais precisamente em Parada de Lucas. Teteu, é muita história. Nós vamos ter que interromper para voltar numa outra oportunidade. Vou vir em frente, que atrás vê gente que você usa lá na frente, sempre. Eu conversei com o músico, cantor e compositor Teteu José. E para rever essa entrevista e todas as outras, é só acessar www.alergi.rj.gov.br ou www.cultini.com.br Obrigado pela audiência e até o próximo programa, quando estaremos juntos mais uma vez. Coutinié, um espaço de discussão sobre a identidade negra e, ao mesmo tempo, fortalecimento da causa dos movimentos sociais negros. Um espaço de identidade, identificação e afirmação da identidade negra. Quando o navio negreiro transportava negros africanos para um ricão brasileiro Iludidos com quinquilharias, os negros não sabiam que era apenas sedução Para serem armazenados e vendidos como escravos na masculina traição Tchau!